olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então aqui ó pra terminar duas correntes tinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo tá então agora carreira 9 faça uma correntinha um ponto baixo vem aqui nesse espaço tá é que eu vou fazer dois pontos altos ok então aqui no próximo espaço do leque vou fazer um ponto alto 2 e 3 passo para o próximo espaço e vou fazer mais três pontos altos passo para o próximo espaço e faça mais três pontos altos em cada espaço aqui do leque vou fazer três pontos altos nesse último espaço aqui vou fazer apenas dois pontos altos ok aqui da lateral do leque aqui ó é o leque é que é lateral então na lateral faço dois tá aqui na bolinha um ponto baixo e agora eu vou repetir então nesse primeiro espaço na lateral do leque eu faço dois e o restante eu faço três pontos altos ok então é assim que vou seguir fazendo até o final chegando aqui no final eu faço um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo tá eu venho aqui no próximo ponto faço um ponto baixíssimo eu vou começar daqui tá então a carreira número 10 faço uma correntinha aqui mesmo eu faço um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo uma duas três correntinhas e fecha um picô com um ponto baixíssimo aqui no ponto seguinte um ponto baixo no seguinte dois no seguinte três e faço um picô então essa carreira vai ser assim eu faço aqui ó um ponto baixo dois e três e faço um picô ok eu vou adiantar um pouquinho aqui e já volto então aqui eu fiz os picô do leque tá então aqui ó no ponto seguinte um ponto baixo no seguinte um ponto baixo tá aqui onde tem um ponto baixo eu pulo eu venho aqui no ponto alto faço novamente um ponto baixo no seguinte um ponto baixo aí eu faço um picô e começa tudo novamente tá aí eu vou fazer um ponto baixo 2 e 3 e vou fazer novamente o picô tá bom então quando chegar aqui no próximo espaço você faz assim Você faz o picô, termina com dois pontos baixos, pula aqui o ponto baixo daqui, faz mais dois pontos baixos e começa tudo novamente, ok? Então, aqui eu terminei a saia. Bom, se caso vocês quiserem fazer esse mesmo acabamento aqui, como na saia, eu vou explicar pra vocês agora, ok? Ok? Eu vou trabalhar aqui na carreira do ponto alto, tá? E aqui eu fiz um múltiplo de seis, só que eu tenho que fazer múltiplo de cinco argolinhas, tá? Então, eu vou pegar aqui no primeiro ponto alto, aqui em cima, ok? E aí, ó, onde tem aqui, ó, ponto baixo, ponto baixo, aqui tem um ponto alto, ponto alto, depois tem um espaço, tá vendo? Então, é aqui no primeiro ponto alto que eu peguei. Aqui eu vou amarrar o meu fio. Ok? Aí, aqui, nesse mesmo lugar, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Então, aqui eu pego no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou pegar no mesmo ponto, olha só. Então, eu vou pular um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui no sexto, ó, no mesmo ponto que eu comecei, eu vou fazer novamente o ponto baixo. Aí, eu faço as cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Aí, eu venho aqui no mesmo ponto, ó, nesse primeiro ponto alto, onde tem aqui o ponto baixo, tá? E aqui eu pego duas cordinhas aqui de preferência, tá? E faço o ponto baixo. E é assim que eu vou seguir fazendo. Depois dessa carreira, é só seguir fazendo a mesma coisa que eu passei aqui pra vocês. Ok? Então, aqui eu fiz só pra vocês terem uma ideia de como vai ficar, tá? Então, lembrando que vocês fazem argolinha aqui, múltiplo de cinco. É, dá 25 pontos, ok? E olha só, como ficou. Barradinho embaixo, muito, muito bonitinho também, tá? E o ponto, olha só, muito lindo, né? Ok? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o meu joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.